Agora, quem passa durante o dia pela ponte rodoferroviária do Rio Tocantins acompanha a movimentação de embarcações, máquinas e operários na execução da estrutura que está sendo construída dentro da água. Estamos falando de um investimento de 4,1 bilhões, um empreendimento realizado pela Vale por meio do consórcio Ponte Rio Tocantins e que deve ser concluído em 2027. O projeto prevê a construção de duas novas pontes baseada em um método construtivo moderno. Uma ponte será exclusivamente ferroviária, aumentando a capacidade da ferrovia Carajás. Já a outra será rodoviária, contribuindo para desafogar o trânsito de Marabá. Atualmente, duas estacas já podem ser vistas no rio e outras 100 estão sendo construídas na parte em solo. As obras estão em andamento desde 2022. E agora avançam para a etapa embarcada. As atividades são executadas com auxílio de rebocadores, lanchas e balsas com guindastes para transportar as estruturas das margens ao local de construção. Quase 2 mil operários estão envolvidos no projeto de construção. São profissionais empregados direto e indiretamente. contribuindo para o projeto que visa trazer mobilidade urbana no município e logística no transporte do minério e carga em geral.